Chega aí, mano. Chega mais perto. Deixa eu te contar um negócio. Pô, na moral, vai tomar uma água, porque isso tem que se derrotar, mano. Eu, hein? Os caras todos ressecados aí, cagando duro. Não sei o que aconteceu com esse menu, que ele tá todo lagado e travando. Mas, enfim, deixa eu até puxar a partida, porque provavelmente meu ódio vai ficar todo zoado aqui. Evitem o gás! Evitem o gás! Vamos na sua segura! Ai, ai, ai. O joguinho tá rodando liso, confia. Bom, hoje vai ser um videozinho expectando. Faz bastante tempo que eu não faço vídeo assim. Só que eu vou tentar jogar, igual no último... Eu ia falar nisso. No último video era pra ser expectando, mas acabou que eu ganhei a partida. Foi da hora, eu curti bastante aquele video. Eu tô usando a Rose, né? Meu Deus. Depois da atualizaçãozinha que teve, eu acho que antes de ontem, ou ontem, eu não me engano. Eu não tô conseguindo trocar de operador, velho. Tá muito lagado. O clima vem, pegou a arma. Nossa, meu Deus, velho. Tá, acho que caiu mais uns... Ah, eu li uns caras caindo aqui, ó. Colocou aqui um pulante, já. Ó a cabecinha. Beleza. Só a cabecinha do cara aparecendo. Tá, acho que... Acho que tem mais cara por aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Só vai, mano. Deve ter mais uns três caras aqui. Caiu bastante gente, né? Beleza, deixa eu... Mano... Ah, não vai dar não, mano. Tô sem plaqueta. Ai, caraca. Vou deixar a vida recuperar, vou ir atrás do muro. Ah, mano. Sem plaqueta não vai dar. Nossa, fui deletado apenas. Olha, tô em casa, cacá. Pra você ter que ver aí, mano. Estuna mais. Estuna mais que tá pouco. Só vai. Aí aqui eu vou tentar jogá-la de boa. Se eu morrer, eu começo a expectar. Eu gostei bastante do último vídeo. Ganhei não sei como, pra dizer a verdade. Tem um cara aqui já, né? Beleza. Ai, ai. Ah, mano. Na moral, vou uchar mesmo, dane-se. Olha o FPS caindo pra caraco. Meu Deus do jogo tá 40 FPS, cara. De boa, de boa. Relaxa. Aí, falando em FPS, eu ia pegar uma 3070 ontem. Só que tá 10 mil reais uma taca de vídeo, velho. Você tá louco, mano. Eu tinha favoritado uma que tava 7 mil. Ainda é caro, né? Mas mais barato do que o comum. Só que quando eu decidi comprar, subiu o preço. Isso, mó legal, mano. Mas é, hoje a gente tá de boa, na paz. Cara, eu não vejo a hora de trocar de placa de vídeo pra eu conseguir fazer mais vídeos aqui. Porque por mais que seja cheio de hacker, camper, rato e de tudo que é... Ai, ai. Nem vou começar a falar esses bagulhos que eu já fico... Já fico... É, é. Isso aí. Palavras ficam difíceis. Acho que nem vale a pena eu comprar o Wave agora, né? Eu vou deixar o Dao de cair. Daqui a pouco já cai. Mas é, apesar de tudo que tem de ruim aqui no Warzone Solo, eu gosto bastante de jogar. E aí fica muito da hora os vídeos aqui, saca? Eu curti muito aquele último vídeo, velho. Principalmente porque eu joguei de um jeito que parecia que, né? Eu tava sob controle. E parecia que eu sabia jogar. Tem um maluco atirando de barret lá de cima da torre, mas não consigo ver com esse gráfico de Minecraft. Faz a pena. O save já tá pra fechar e tem uns três caras aqui tretando. Estão nem aí, pelo visto. Ai, cara. Se eu morrer pra esses caras, eu vou ficar muito bravo, na moral. É. Realmente. Tô cego. Ah, tá. Caiu a caixa. Valeu bem mais a pena esperar a caixa cair. Agora é só eu não morrer pegando o loadout, né? Beleza, eu peguei a classe errada. Ai, que legal. Era pra eu ter pego a classe com a sniper. Beleza, mano. Ai, tá tudo dando certo. Que legal. Feliz. Alegria. Haha, alegria. Era pra eu ter pego a classe com a sniper rosinha. É que eu deixava sempre a sniper embaixo e aí em cima eu troquei todos os meus loadouts. Só que já faz tempo, a última vez que eu joguei o Arzão, então não lembrava disso. Ai, ai. Eu tô com um potinho de açaí aqui do meu lado, que eu pensei que eu já ia ter morrido e ia ficar comendo de boa, mas tá quase esfriando aqui. Comprei um pote de 2 litros de açaí, tava na promoção. Caraca, é um gostosinho, velho. Com um pouco de leite condensado. Dirige muito, né, velho. Comprei um avi, se ninguém me matar. Os caras devem estar lá na zona ainda. Ué, não entendi. Ah, eu só tô perdendo tempo. Na moral, deixa eu ir pra cá mesmo. Beleza, beleza, beleza. 40 FPS. 40 FPS. Não vai. Que? Ah, meu Deus do céu. O cara tá me inspirando. Essa foi a que é mais fácil que ele pegou na partida, na moral. Mas ele veio com o quick scoop? Foi? Deixa eu assistir ele. Pegar um... Que isso, velho. Olha o cafum rato, mano. Caraca. Na moral, aí sim. Tá empenhado com o joguinho. Mano, o cara tem a paciência absurda, velho. Ó, tem um cara aí mesmo. Quando tá expectando, parece que o barulho de passo fica mais alto, né? Mas o cara é muito tático, velho. Ele é muito tático. Que agonia, na moral. Ai, ai, ai. O cara! Aí sim, só vai. Tá, era basicamente isso que eu queria fazer. Morrer pra alguém que sabe o que tá fazendo, pelo menos. Aí vai ele e morre pra um hacker, né? Porque é sempre que tá acontecendo. Quase todos os vídeos expectando foram assim. Na dúvida se os caras morreram pro hacker ou não. Teve um que no final do partido o cara de hack conseguiu perder, né? Mas o maluquinho tava usando uma galo. Então nem de hack você consegue ganhar de uma galo. Nice galo, amigo. Ó o... Ó o ícone do zap zap aí no mapa. Finalmente apareceu alguém. O maluco tá rodando já faz umas duas horas. Até parei de comentar, na moral. Porque ele não tava achando ninguém, velho. Olha ele deletando. Meu, amigo alado. Só vai. Essa M2 tá deletando, velho. Deletando, literalmente. Pô, a parada da hora que eu vi foi aquele modo novo que eles colocaram. O Iron Trials lá. Pô, seria muito legal se o solo tivesse aquele time to kill. Ou se tivesse um modo solo daquele, né? Porque só tem duplas. Mas sei lá, pra um Battle Royale, pelo menos na minha opinião, o time to kill tinha que ser daquele jeito, sabe? Tipo, demorar um pouco mais pra matar. Porque as arminhas deletam. Que isso? Nossa. Meu Deus, mano. Porque se demorasse mais tempo pra morrer no arzone, eu acho que não ia ter tanta camperagem assim. Foi roubado. Quer dizer, ele ia roubar, né? Foi roubado. Vai pra cima do cara com a M2 mesmo. Aí sim. Tipo, não entendi nada. Ele tem uma MP5 full hipfire e tentou rushar no cara com um assalto. Apesar que, né? Ele ganhou, então. Parece que ele tá vendo o cara lá no fundo. Eu não vejo absolutamente nada. Minha resolução tá top. Tá, ele acertou quantos tiros? Três, quatro. Meu Deus, meu Deus. Mata muito rápido, velho. Apesar que ele tomou tiro do outro carinha lá, né? Mas mesmo assim, isso daí... Com essas AR3X matando de tão longe e sendo tão preciso assim, eu sinceramente não acho que vale a pena jogar sniper no arzone. É mais por estilo mesmo, porque, caraca, com uma AR3X assim tão forte, não tem porquê jogar sniper, sabe? Agora que o cara tá longe, ele vai querer puxar de MP5, eu não tô entendendo. Ele vai perder com certeza, só se ligar. Assim que ele não usar a arma OP, ele vai perder. Fácil. Sabia, velho. Sabia, mano. Ele joga bem, mas a arma joga por ele também, basicamente. Caramba, só vai, mano. Puxa o radar, mas às vezes aí você não tem olhos. Ah, ele tá desrespeitando mesmo, né? Ele deve achar que o cara que ele matou tá desrespeitando. O cara não tem olhos, mano. Ele não tem olhos, ele só joga com o radar, velho. Que agonia, na moral. Que cagão, velho. Ele achou um especialista, vai se ferrar. Ai, ai. E já vai pro radar. Ó, o Eevee tá lá, só que ele tá usando o radar. Vocês estão entendendo? O Eevee tá no mapa, mano. Mas o cara tem que usar o radarzinho, porque o maluco só fica parado olhando no radarzinho de boa, jogando um Game Boy. Ó, o cara do lado dele. Que que foi isso que eu vi, velho? Foi literalmente um Imbot reverso. A mira do cara puxando pra fora do maluco. Caralho. Isso aí é louco. Meu coração. Imagina o coração do cara. Nossa, o meu já tá diferenciado aqui. Ah, matou mais um. 1v1 Situation. Como ele vai... Mano, não faz isso. Não faz isso, velho. Tá de sniper ele ficar dando a cara assim. Ele tá parado ali, é impressão minha. Ele tá parado. Como que ele não matou? Estunado, estunado. Mano, se ele perder isso é sacanagem. Não morou. Não morou. Velho. Warzone solo, mano. Isso é uma definição pura de Warzone solo. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Fiquei bem cansado dessa beta que teve do Vanguard. Gravei vídeo pra cacete. Então o videozinho é um pouco mais light. Tchau.